O que eu mais gosto é essa energia, essa decoração. Tudo muito lindo, já tirei um monte de foto. Aqui tem um monte de coisa gostosa. O churros é muito bom. Milho, pastel. Tudo que tinha aí na comenda. Bem familiar, tinha bastante opção para as crianças. Aqui tem um touro mecânico. Tudo feito com amor e carinho. Quando eu vi a fogueira, eu me encantei. Quem vem uma vez, vem sempre. Não deixa de vir, porque é muito maravilhosa e cheia de comida gostosa. Então, vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL